E aí Só doido mesmo, né? Aqui 7 horas da manhã na Mito Pra voar Doido por aviação, né? Doido por aviação é outra coisa, né? Talvez na próxima reencarnação possa fazer isso E aí Que carregada 2 segundos? Pode Vou te rouver até ela, vamos ver gente Ela não vai comprar uma caminha 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 Tudo bom Eu não tenho por favor Eu não tenho por favor Eu não tenho por favor O que é que leva um cara vinte e seis e meia da manhã pra cá, me diga com todo o que sabe. Rapaz, é uma paixão pelo esporte, né? É uma paixão pelo esporte, né? É um hobby. Isso não é doidíssimo, né? Olha aí. Olha que a bateria acabou. Os primeiros raios de sol da manhã, né? A bateria acabou. Acabou em você, Paulo. É que eu queria ver como é que ele indica que a bateria acabou. Com 450, não sei. Ele não sabia ainda. Ele só tem que botar ele. Eu voava no aviso com o meu voozinho assim. O voo que sabe o que vai fazer. Você vai ver de doce pra poder ver uma vez ou outra, entendeu? Não tem que ver doces na vida, assim. É, o meu aqui também tá... Vocês observam aqui, ó. Esse... Esse canopinho aqui, pessoal. Olha aqui que maravilha. Olha aí, as entradinhas de ar aqui, ó. Caramba! E é o Fórmula 1, meu amigo. É o novo estabilizador. O bichinho tá todo legalzinho. Tem todos os carregadores quadrinhos. Não, eu acho que isso não é o mesmo. Ele é esse mesmo. Legal, né? Tem um adaptador. Sim, mas eu não tinha... Quatorze doleta, meus colegas. Quatorze doleta. Usaram esse tipo de conector. Legal, né? Tem um atelo e um macho deles. Todas as baterias que você comprar da China vêm com esse conector agora, viu? Já tô avisando, viu? Qual o conector? Esse azul aqui, ó. Toda a bateria que comprar da China agora vêm com esse conector. Existe o adaptador pra vender, que é esse aqui. Mas as baterias não vêm mais com isso. Só vêm com esse agora, viu? É mesmo? É mesmo? É.